O que é o InShadow 2020? Bem-vindos ao InShadow 2020. Este ano temos uma programação desafiante. Tivemos que a dividir em fase 1 e fase 2. Decidimos procurar aqui imunizar o nosso público, enfim, fedigno, ao longo de 12 anos de trabalho contínuo. Nós mantemos a constelação dos espaços. Essa constelação tem vindo a dar-nos razão de ser e, sobretudo, fortalecimento daquilo que são as parcerias que o Festival tem vindo a procurar, que inclui desde os agentes institucionais até os agentes ditos de proximidade ligados à formação, escolas, universidades e outro tipo de formação não formal. O grande objetivo deste festival é justamente este cruzamento entre a imagem e o corpo, a representação do corpo. E, nesse sentido, vamos iniciar mais uma edição no Museu da Marioneta. No Museu da Marioneta começamos com aquilo que chamamos o Little Shadow, que é justamente focado no público infanto-juvenil. Começamos por um filme, um documentário intitulado Geração Soma, de um projeto que visou um processo longo com as escolas públicas do trabalho com crianças e jovens com e sem deficiência. E, portanto, levantamos aqui as questões de novo que muito nos interessam a propósito da inclusão e de uma arte participativa. E passamos, depois, para um segundo nível, uma segunda etapa, no Museu da Marioneta ainda, que é a competição internacional de cinema de animação e, de novo, uma animação que visa o trabalho com a dança. Em que é que isto se traduz? Que o público infantil e juvenil, ele próprio reflete sobre os filmes que estão em competição, filmes internacionais, e essa reflexão permite ou visa que os mesmos decidam da premiação de um filme que se destaca nesta edição. A novidade é que este ano conseguimos também levar esta mesma sessão a um território mais abrangente e, portanto, estamos mesmo em território nacional e elegemos várias escolas de várias cidades portuguesas onde este trabalho vai ser apresentado, discutido em sala de aula e, sobretudo, de novo, fazer com que o cinema e a dança sejam uma discussão ativa e, sobretudo, que vise uma relação cada vez mais aprofundada das crianças e dos jovens com o cinema. E o cinema visto também como uma ferramenta de trabalho. Depois, estaríamos aqui numa etapa ainda inicial mas passámos justamente para este espaço onde estou, onde estamos, para dar início a uma das parcerias mais seguras que o festival vê tanto, que é o Espaço Santa Catarina, que ele próprio depois casa com o Espaço Cultural das Mercês e que são dois espaços que pertencem à Junta de Freguesia da Misericórdia e que têm mantido, como espaço também de exposição, espaço de galeria, o convite sério a que nós possamos apresentar especialmente trabalho fotográfico, o trabalho também de, chamamos, instalação escultórica e pôr trabalhos de vários autores em diálogo e, sobretudo, pensando que aqui o lugar da fotografia, portanto, a imagem fixa e do movimento estão em diálogo e, sobretudo, pormos em diálogo autores. E, portanto, aqui o convite é que as obras dialoguem entre si. Não deixamos de ter duas instalações fortes, que são duas instalações de vídeo, focadas no videodança, trabalhos nacionais e internacionais e a presença está, enfim, naquilo que é o trabalho que nós achamos que tem um poder mais instalativo e que pode estar presente em espaços, diria, circunscritos, como é o Espaço dos Solos, que nós chamamos de solos, que é toda uma concentração de projetos a nível singular na relação com a imagem. Depois temos um momento especial neste mesmo espaço que hoje, nas circunstâncias que vivemos, não é exatamente a mesma forma que gostaríamos de fazer, mas uma performance que visa depois, ou que vira, com uma dimensão mais escultórica, que é o trabalho da coreógrafa Ana Vitória, coreógrafa que está neste momento radicada em Lisboa, que vem do Brasil e que tem estado em proximidade também com o nosso festival e que nós achámos por bem abraçar uma proposta que tinha, sobretudo de reflexão e de questionamento sobre aqui um ponto direto com este estado pandémico em que vivemos, que é justamente o caso das mulheres que têm sido não só agredidas violentamente, como inclusive assassinadas durante esta temporada estranha que todos vivemos. E achámos por bem, sendo este também um projeto que se assume como inclusivo, participativo, social, não perdermos de vista este trabalho da Ana Vitória. Saltamos para o Teatro do Bairro. O Teatro do Bairro continua a ser um epicentre do festival, onde ocorrem as competições internacionais de documentário e de videodança. São duas competições que nos são também muito próximas e muito queridas, no sentido em que temos normalmente entre 300 e 400 candidaturas anuais, normalmente 25, 30 países de todo o mundo. É muito gratificante ver que somos também corresponsáveis daquilo que tem sido o crescimento do videodança em Portugal. Cada vez, e isto é uma novidade, talvez tenha sido o ano, ao fim de 12, que tivemos mais candidaturas portuguesas. Continua a ser um trabalho que queremos continuar dedicados a ter nesta relação forte da produção de videodança. Estas duas competições vão ter dois horários muito específicos, o documentário às 15 horas, a videodança às 19 horas. terão presentes os dois júrios correspondentes, quer ao documentário, quer ao videodança. São, enfim, dois trabalhos muito distintos, mas bastante ricos naquilo que é também as propostas que têm vindo a ocorrer ao longo deste tempo, sobretudo pelas temáticas tão diversas, e as técnicas também usadas. O Teatro do Bairro, tradicionalmente, faríamos sempre um momento festivo e de entrega de prémios. Essa celebração teve que ser adaptada e será seguramente uma celebração importante, mas passará para um contexto mais virtual, mas não deixa de ser um ponto alto com a atribuição dos prémios e dos parceiros que temos na relação direta com o apoio, não só ao festival, mas aos prémios em concreto. Como um incentivo à produção futura. Depois mantemos aqui, dentro da constelação, uma teia de relações cujo trabalho está muito focado nas galerias, que sucedem, que são em destaque, a galeria Note, pela primeira vez connosco, que tem um trabalho muito centrado na questão da arquitetura, portanto, videodança na relação direta com a arquitetura. Mantemos o espaço parceiro, justamente o espaço cultural das Mercês, onde, de novo, fazemos aqui um convívio entre a arte da fotografia com uma instalação escultórica e, de novo, uma instalação de vídeo com alguns trabalhos aqui focados sobre o tema da natureza. E mantemos a galeria da livraria Ler Devagar, também com a projeção de alguns trabalhos. E também, novidade, a nossa parceria com a nova biblioteca da cidade de Lisboa, a biblioteca de Alcântara, onde vamos acolher o Teatro do Vestido com uma performance intitulada Gaveta, e que tem a ver com um teatro, um teatro mais, poderíamos dizer, documental, e que visa, sobretudo, a revisitação ou dar vida àquilo que são arquivos fotográficos, muitas vezes esquecidos, nas famílias, esquecidos num espaço de arquivo, e que ganham aqui uma importância ao serem revisitados de forma performativa. Com tudo este processo, também novidade para nós, a quantidade de candidaturas que recebemos neste contexto da pandemia que todos estamos a atravessar, muitas vezes conhecido por espaço de um cinema mais familiar, ou dito mesmo cinema de família, aquilo que fizemos foi detectar que houve um conjunto de trabalhos que justificava justamente criar uma secção nova, inesperada há um ano atrás, quando as candidaturas foram abertas, mas hoje sim justifica-se, uma secção dedicada aos trabalhos feitos em pandemia, de reflexão do corpo no espaço da casa. E então criámos uma secção que será internacional, também com júri internacional, essa sim secção toda apresentada online, e que também não deixa de ser um trabalho novo para nós. Portanto, em resumo, entre este universo das imagens em movimento, em diálogo com as imagens fixas, entre a presença do corpo hoje, também repensado numa outra perspectiva, e o desafio a criar um conjunto de webinars, que vão estar presentes e disponíveis, também no site do festival, com, enfim, convidados internacionais, sobretudo, a trazerem-nos a sua reflexão e a sua visão sobre estas matérias. Aqui faço um parênteses, porque fica o destaco, ao Alexandre Amaducci, que é um realizador italiano, que comemora também os seus 30 anos de produção, e nós decidimos fazer-lhe também um tributo. A fase 2 do festival, eu não me vou muito debruçar nesta fase, estamos ainda, há algum tempo de haver a acontecer na Cinemateca Portuguesa, de novo no Teatro do Bairro, e noutros espaços da cidade, mas deixo um mote final, que é a nossa homenagem a um homem que recentemente partiu, Jorge Salavisa, diretor artístico do Teatro de São Luís, diretor artístico da Companhia de Dança da Fundação Carlos Gulbenkian, ligado à Companhia Salo Bailado, mas ele próprio, numa última fase dedicada ao Teatro de São Luís, foi essencial naquilo que foi o nascimento deste festival, e foi um visionário que decidiu, juntamente com a Aida Tavares, apostar na existência deste festival, e portanto, este tributo merecido, com filmes que serão apresentados na Cinemateca, e onde haverá também uma reflexão sobre o seu trabalho, o seu percurso de vida, e aquilo que foi a sua visão nesta relação direta do corpo em movimento. Para terminar, deixo a nota e o convite de que, nas diversas condições de segurança que todos hoje conhecemos, todos os passos terão abrangidos por essas circunstâncias, de permitir a segurança do público, e portanto, o desafio fica, a todos, nos quiserem acompanhar, porque neste é um momento certo que precisamos uns dos outros, e talvez, por essa mesma razão, vos desafio a pensar neste que é o mote de um festival, que pensa numa sombra, mas numa sombra cheia de luz. Bem-vindos. E aí E aí E aí